Fala aí, coronas! Voltei nesse vídeo, pessoal, trazendo pra vocês aqui mais um vídeo de Minecraft E hoje, mais um vídeo fazendo um portal E dessa vez, galera, eu irei fazer um portal para o mundo de Zootopia aqui no Minecraft Isso mesmo, então, antes de começar o vídeo, eu tô curioso pra saber se você gosta de Zootopia Então escreve aqui embaixo nos comentários se você gosta de Zootopia, beleza, pessoal? E também aproveita agora e clica no gostei, dá aquela voadora no joinha aí Bora pro vídeo! Bom, pessoal, mas antes do vídeo começar, eu só queria avisar a galera do Rio de Janeiro Que dia 8 de abril eu estarei aí fazendo um evento no São Gonçalo Shopping A partir das 3 horas da tarde E o melhor de tudo é que é de graça, pessoal É só você chegar um pouquinho antes das 3 horas e tá valendo, cara Então eu espero vocês no Rio de Janeiro, no São Gonçalo Shopping, dia 8 de abril A partir das 3 horas Cola lá pra gente conversar, tirar foto, jogar, vai ser muito fera, galera Beleza, galera, vamos lá então, mano Vamos pegar aqui os ingredientes Olha só Caraca, pessoal, olha o que eu tenho aqui dessa vez, mano Tenho aqui pra fazer o portal, os ingredientes, né? Tenho aqui o ingrediente mágico Hum, vou pegar essa maçã dourada aqui também, que é muito bom E galera, se liga só nessas roupas, velho Roupa de soldado, comissário e oficial, mano Cê é louco, galera Mano, acho que eu vou pegar Acho que eu vou pegar essa daqui, galera De oficial mesmo, ó Beleza Caraca, tem muita coisa, moleque Se liga, galera Vamos colocar a roupa aqui, então Vai Vamos vestir essa roupinha aqui Veste a roupinha aqui Caraca Olha o que eu fiquei boladão Olha o que eu fiquei, galera Fiquei sinistro, velho Vamos lá, então, pessoal A gente vem aqui e coloca aqui pra fazer o portal A gente faz dessa maneira aqui Olha só Coloca aqui assim Beleza Sobe Um, dois, três, quatro Boa, galera E agora a gente pega o ingrediente mágico e Pum, tchacavral Agora sim Conseguimos ativar o portal Vamos devolver essa coisa Vou pegar um pouquinho de comida aqui também Que é sempre bom E aí? Todo mundo preparado? Um, dois, três e Vai Pum Meu Deus Eita, caraca Nossa, velho Funcionou o portal, galera Eu tô nas utopias Caraca, que louco Meu Deus do céu Tudo bem Vamos falar aqui com a Judy, mano Ok, vamos falar com ela aqui Nossa Bem-vindos, recrutas Eu sou o oficial Judy E estamos aqui Porque o chefe Bogo Nos mandou ensinar a vocês O seu treinamento de rotina semanal Vejo que temos novas recrutas E isso me emociona muito Sim, eu gostaria muito de aprender um pouco De como é ser um policial Bom Agora você deve falar com o oficial Nick Beleza Aqui E aí, oficial Nick Tudo bom com você, cara? Olha Caraca, que rabo estiloso que você tem Tudo bem Mas e aí, cara Tudo beleza com você? Olá, recrutas Eu sou o Nick E sou o companheiro da Judy Me parecem um pouco suspeitos Eu não sei porquê Não, não Calma, Nick Calma, velho Nós somos do bem E só queremos aprender Como é ser um policial Beleza? Ah, eu entendo Bom, porque se vocês tramarem alguma coisa Não duvidem Que eu e a Judy Nós capturaremos vocês Porque anteriormente, né Nós conseguimos resolver um problema Que levou as utopias ao caos E por isso estou muito atento A qualquer coisa Que seja suspeita Bom, eu acabei escutando Algumas notícias sobre isso, Nick Mas não se preocupe Porque eu sou de boas, cara Eu sou de buenas, beleza? Então Continuemos com o treinamento Ah Espero que vocês se divirtam E aprendam bastante Beleza Obrigado, Nick Obrigado, Judy E agora, mano Caraca Olha que louco isso daqui, mano Eu não estou nem acreditando Que eu consegui chegar aqui Caraca Isso é muito, mas muito incrível Mesmo, pessoal Nossa Olha a quantidade Olha, tem um prédio gigantesco aqui Caraca Tudo bem Tem vários prédios aqui espalhados Mano Essa cidade aqui é muito louca Olha que legal essa cidade Meu Deus Muito fera mesmo Tá Bom Mas agora já está na hora De eu começar o meu treinamento Né, pessoal Então Vamos lá E vamos falar com o Benjamin E aí, Benjamin Beleza, cara? Judy, Nick Necessitamos ajuda De vocês, recrutas Porque temos problemas Na prisão A antiga secretaria Do prefeito Leonardo, né Que anteriormente Teve problemas Nas utopias Ela ocasionou O mesmo Para todos os prisioneiros Mas o que aconteceu, velho? Bom Não sabemos como Eles conseguiram uma arma Com o vírus Para conseguir Salvar os animais Agora eles estão escapando E temos que encontrá-lo Ela está em alguma parte Da prisão E por isso Precisamos da sua ajuda Ok É muito emocionante Para mim Para poder te ajudar Cara Então É nóis Bom Ele falou que é para seguir Os rastros Galera de sangue Para que podamos chegar Na prisão E tomar cuidado Para não se perder Ok Ele falou que a Nick E o Judy Irão me acompanhar Ok Então Vamos seguir os rastros Aqui Caraca Meu Deus do céu Nossa Esses rastros Aqui, pessoal Olha aqui Um sangue no chão Meu Deus do céu Agora ferrou Agora ferrou Muito, velho Tá Além desse rastro aqui Deixa eu ver Ai, caraca Tem um ali na frente Olha aqui Meu Deus Tem outro rastro aqui É Aparentemente Está meio fresco ainda Tudo bem Aqui Boa Eles já estão aqui E aí Nossa Eles chegaram bem mais rápido Do que eu Tá Tem mais um sangue aqui Meu Deus do céu Tudo bem Vem me seguindo aqui Vem logo Vem, anda, anda Vem me seguindo Isso Boa Aí Beleza, galera Ai, caraca Olha só Mais um rastro aqui pelo chão E agora eu tenho A ajuda deles aqui Para me ajudar A resolver o problema Na prisão Ai, caraca Para cá tem outro Meu Deus Estou ficando com medo, pessoal Bom Tem outro aqui Ai, meu Deus do céu Tá Tudo bem Tem mais um aqui Um e outro aqui E veio para cá Nossa Olha aqui, galera Mano Cheguei Cheguei na prisão Meu Deus do céu Ferrou muito Ferrou muito Pera, tem um baú O que tem nesse baú Nossa, olha só Caraca Tem várias armas aqui, velho Nossa Eu vou pegar essa daqui Que é mais forte Meu Deus Tem uma adaga também Dá para jogar essa adaga Acho que não Isso aqui, mano Meu Deus É muito forte Vem, vem comigo Vem comigo Já peguei a arma Vamos sentar na prisão aqui agora Vem Entra aqui na prisão Entra na prisão Vem, vem, vem Não Esse cara preso Pela de fora Droga Entra aqui Isso Vem para cá agora Boa Tem que passar mais uma porta Beleza Passei Ai, meu Deus E agora Caraca Mano Como é que a gente sai daqui Meu Deus do céu Cadeia Tá Mas como é que eu passo aquela grade ali, velho Droga Já está de noite Meu Deus do céu Tudo bem, me ajuda aqui, mano A gente vai ter que quebrar essa grade Ai, caraca Eu vou ter que invadir isso daqui Não é possível Vai, vai, vai Eu vou invadir Eu vou conseguir quebrar Eu vou quebrar essa grade daqui Depois eu só tenho que quebrar mais uma de baixo E aí sim Eu vou conseguir invadir a prisão aqui Porque, mano Eu preciso ajudar eles, velho Eu preciso ajudar a resolver O problema que tem aqui na prisão Então vamos rápido Caraca, é muito difícil quebrar isso aqui, velho Meu Deus Ai, quebrei uma Tá Falta só essa de baixo daqui Eu já vou conseguir entrar Então vamos lá logo Beleza Pessoal, consegui quebrar aqui Caraca Tem um cachorro aqui já, velho Meu Deus do céu Tem um baú aqui também Nossa Beleza Tem algumas grades aqui Não sei pra que que eu vou precisar Mas vamos lá, né Deixa eu ver Meu Deus do céu Tem mais um cachorro aqui E aí, cachorro Beleza Isso aqui Caraca Olha só Uma ovelha fugiu Caraca Nossa Ela tá me atacando Meu Deus do céu Caraca A ovelha Beleza Consegui derrotá-la Ainda bem Ufa Tudo bem Bom, eu preciso entrar na prisão Pra ver de perto Qual é o problema Que está ocorrendo aqui E pra resolver Olha só A prisão dos utopias Galera Aí, meu Deus do céu Tá Ok Cheguei Meu Deus Tem vários animais Fora da cadeia Galera Eles conseguiram fugir Animais selvagens Nossa Olha isso aqui, velho Meu Deus do céu Mata ele Consegui matar Ainda bem Cuidado Tem um pinguim aqui Cuidado Cuidado Tem um pinguim atrás de você Vamos pegar ele de volta aqui Vai Vai Meu Deus Nossa Que isso Uma baleia Caraca Olha a baleia Consegui Matar Beleza Nossa Tem vários animais Fora da cadeia Olha isso daqui Olha o urso Meu Deus do céu Bati Caraca O pinguim Meu Deus do encorralado Ferrou Sai Ai, beleza Consegui prender Tá bom Ufa, galera Tá Olha as celas aqui, mano Que isso O que aconteceu aqui com essas celas, velho Tá tipo Tudo ab... Ai Meu Deus Que susto Tá tudo aberto Nessas celas aqui Caraca, um javali Meu Deus do céu Meu Deus Sai daqui Bate nele Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Caraca, velho Cuidado, cara Nick, presta atenção, velho Tá todos os prisioneiros soltos Tudo bem, galera Tem uma cela aqui Ufa, essa cela aqui não tem ninguém Beleza Tá Bom Aparentemente eu tenho que Fechar as celas aqui Pra resolver o problema Então Eu preciso fechar as celas E devolver os animais que fugiram E prender eles novamente, né, galera Tipo esse daqui Que eu tenho que deixar você preso Caraca Fica preso Vai pra sua cela Beleza, vai Tem que derrotar eles E deixar eles presos Bem rápido, galera Que aí Eles voltam pra cela deles E ficam presos pra sempre lá Nossa Sai daqui Sai daqui Já vale Beleza Fica aí Fica aí dentro Boa Oi, caraca Meu Deus Olha isso aqui Caraca É uma girafa Ela tá me dando muito dano Meu Deus Que girafa gigantesca Tá Já aprendi aqui Olha esse urso Meu Deus do céu Tem um urso polar aqui, galera Vai Boa Tranca ele aqui dentro Consegui prender o pato aqui E agora Meu Deus Tem uma baleia assassina aqui, galera Eu preciso recuperar minha vida Vaca Sai, vaca Sai daqui Vaca Sai daqui Vaca Sai Sai Aí matei Preciso matar a baleia também Sai daqui Baleia Você não pode vencer de mim Beleza, galera Consegui matar a baleia Caraca Tem um monte de bicho aqui dentro Credo Nossa, girafa Já te matei Você conseguiu fugir Onde será que é a célula da girafa, galera? A célula da girafa Ela tá aberta ainda Será que é aqui em cima, mano? Nossa Aqui em cima Tem muito mais moda aqui em cima Olha isso aqui Meu Deus Vou ter que comer uma maçã dourada Pera, 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 pera Olha o pinguim assassino aqui Meu Deus Olha o pinguim assassino Mata o pinguim Aí, consegui matar o pinguim Vamos prender Nossa, tem muito animal Meu Deus Olha isso aqui Caraca, tem muito animal solto aqui ainda, galera Vai, prende Prende eles aqui Prende, caraca Eu tô quase morrendo, velho Deixa eu comer uma maçã aqui Beleza Comer uma maçã dourada, galera A girafa A girafa A girafa aqui Eu vou matar ela Girafa Você vai pra sua cela de prisão Meu Deus Nossa Nossa, sai daqui Ai, ai Consegui derrotar Beleza Vamos lá Prende ele aqui, galera Você já ficou preso Sou safado Beleza Consegui prender a baleia Também Eu tenho que prender a baleia Ai, meu Deus Morre a baleia Tem uma vaca assassina aqui também Morre a vaca assassina Ui, ui Matei O que é isso aqui? É um canguru, velho É um coelho Eu não sei agora Mas eu vou prender ele Prende aqui Beleza Ai, meu Deus do céu Ferrou Ok, vamos lá Fecha aqui essa cela também Vai Ok, fecha essa cela Fecha essa aqui rápido Essa aqui é a cela Ui Não, não pula não Não pula, não pula a girafa Não pula a girafa Beleza, galera Beleza Vai Coloca, coloca aqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Será que está me batendo, mano? Nossa Esses bichos aqui estão soltos ainda Vai Estou quase conseguindo Derrotar todos eles Fica preso aí, pinguim Fica preso aí, pinguim Beleza Prendi, galera A girafa A girafa que ela vai renascer Vamos Vamos só prender a girafa Então, coloca aqui, ó Boa Agora ela não consegue passar mais E aqui também Vai 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 Sai a baleia Ui Caraca Meu Deus Que está me batendo Nossa, como a girafa Conseguiu passar, galera É impossível de passar aqui Eu não fechei a cela direito Será? Beleza Agora eu fechei E a baleia Também está presa E quem também está aqui Está preso agora Beleza Boa, pessoal Consegui prender Vamos ver agora Todos os animais presos De volta na cela deles Cara, consegui Aqui Beleza A baleia está presa Na cela dela Direitinho, galera Finalmente E a girafa Uh Boa A girafa também Agora consegui prender De novo ela na cela dela O canguru está junto Com o pinguim aqui Beleza Os caras presos juntos Boa, galera Consegui Ah, esse aqui está preso também Mano Finalmente Eu consegui Deixar todos os animais presos Beleza, galera Olha só Que eu encontrei Aqui do lado de fora Na quadra da cadeia Todo mundo dançando Aqui O Benjamin O Nick White Meu Deus E também ajude E aí Tudo bem? Nossa Vocês fizeram Um magnífico trabalho E se vocês quiserem Ser policiais Vale Parabéns Vocês estão Totalmente Preparados Mano Foi muito divertido Poder ajudar vocês E se sentir um policial Por um tempo Porém Eu acho que Esse não é O meu trabalho Bom Mesmo assim Meus parabéns Vocês me ajudaram demais Então muito mais Muito obrigado Mesmo Cara O prazer foi meu Em ter te ajudado Eu que agradeço Foi incrível demais Então Muito obrigado Mesmo Cara Sério Beleza Pessoal Mano Esse aqui foi o vídeo Eu espero que vocês tenham curtido Galera Então se curtiu Não esquece De clicar no gostei E se inscrever No meu canal Tamo junto Até o próximo vídeo E tchau